O que é o piloto mamãe? Sou uma mulher? Não Sou um homem Sim Sou um ator Ator Não, não é um ator Apresentador Cantor Não Sou brasileiro Não Que isso, pai Sou... Perguntas, perguntas Pode ser qualquer coisa De algum filme? Sim Boa, boa Sim, sim Também Sou um super-homem? Não Boa, boa Sim Eu vou? Tenho capa? Não Não Sou da água Da água? Não Passou longe da água É? Não, mas tá indo no caminho Tá indo no caminho Tem fogo? Tem fogo Tem fogo Tem fogo Tem fogo, tem fogo Não, não solta fogo Não, não solta fogo Não é um poder Quer dizer, tem um pouco de fogo Não sei Sai fogo Sai fogo Não Sou grande? Não É grande Um minuto e meio Faltando um minuto Você me avisa pro minutozinho da dica Quanto tem fogo, gente? Vai tentando Vai tentando Você tá quase lá É... Ó a mãozinha Tem o quê? Meu Deus Cê sabe que você tem filme Sabe que tem poder Que é um super-herói Eu tô gorda não, né? Não é gorda Ela é gorda? Não Não É incrível Não É incrível Não É incrível Juntam os heróis Aranha A gente tá falando do personagem Não Não Vai nessa Vai nessa Vai nessa Vai nessa Vai na dica Quais são os super-heróis? Cores Cores Censa nas cores Pergunta sobre as cores Cores Capitão América Não Eu tô Vermelha Que isso Amarelo Que isso É Homem de ferro Pode tirar o negócio aí do pescoço dela W Beríssimo vem aqui por favor W Você pintou aqui um homem de ferro Fiamma olha você lá Olha você lá Fala pra gente foi legal fazer essa pintura Foi 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 muito bom Apesar que eu que pintar o corpo todo Bastante trabalho Mas vale a pena pintar a Fiamma né Cara é uma pintura do corpo inteiro né O corpo inteiro e essas formas muito retas Tudo dá muito trabalho Fiamma dá uma voltinha pessoal de cada dos detalhes Parabéns Parabéns meu querido Parabéns Parabéns É uma audiência simples É uma audiência simples É uma audiência simples